Estamos aqui na Avenida Paulista, número 1345. Estou na frente do prédio de Ministério Social Federal para reivindicar os direitos dessa beneficiária do INSS que tem meses que o salário dela está atrasado. É um descaso que o INSS faz com seus beneficiários, pois ela já recebe seus direitos e tem meses que ela precisa receber os valores atrasados em sua conta. Casos que não são dela, mas de muitas pessoas que está acontecendo isso. E o que acontece? O INSS não passa a data correta. Ele passa que você vai receber em 45 dias, 90 dias, e o beneficiário fica olhando a sua conta e o valor não é acreditado na conta. Ou seja, o INSS está fazendo os beneficiários de pouco. Então, hoje, nós estamos aqui para reivindicar. Voltarei amanhã, seja quantos dias for necessário. Vou voltar aqui, na Avenida Paulista, número 1345, bem na frente do Metro Trianon Masque, no prédio de Ministério Social Federal, para reivindicar os nossos direitos. Ela, como beneficiária, ficou sem gasto. Por quê? Porque ela não recebe os atrasados dela. Foi necessário ela pedir para um parente um dinheiro para pagar o seu cotijão de gás. E não é só ela. São milhares. São muitas pessoas espalhadas no Brasil inteiro que necessitam que os valores dos seus atrasados sejam depositados em sua conta. Junte-se a nós. Vem aqui. Nós estamos todas as tardes aqui para reivindicar os nossos direitos. Vamos bater a panela. Vamos gritar. Vamos falar para muitas e muitas pessoas aqui na Avenida Paulista. E se você está assistindo esse vídeo, junte-se a nós. Aqui está o arroba da Catarina Cervelheiro. Junte-se a nós. Não vamos se calar. Se você tem parente que também precisa receber os seus valores atrasados, entre em contato com a Catarina através aqui do seu Instagram. Porque nós não vamos nos calar. Estamos hoje. Se for necessário, vamos voltar amanhã. Vamos voltar a semana inteira. Porque nós não vamos nos calar. Vamos fazer barulho. Avenida Paulista 1345. Em frente ao Trianon Masco. Venha na frente do Banco do Estado Especial Federal. Venha você também reivindicar os seus direitos.